Eu posso mudar o calibre da minha arma de pressão sem ter que fazer algum trâmite no Exército, algum trâmite aí na Polícia Federal, enfim. Eu posso fazer a mudança sem ter prejuízos aí relativos às questões jurídicas, enfim. Será que eu vou ter problema se eu mudar o calibre? Será que é o fim para a minha arma de pressão acima do 6.0? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma solução que alguns podem querer fazer, outros não. Outros vão aguardar a nova portaria para a arma de pressão. Se essa portaria, se essa portaria... Fala tiradores! Pessoal, olha só. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma situação que muita gente aí está na dúvida, no decreto aí, nova portaria, novas exigências, né? Isso vem se arrastando aí há bastante tempo. E muita gente aí, né? Será que é o fim para a minha arma de pressão acima do 6.0? Será que eu vou ter que ter certificado de registro? Será que eu vou ter que aportilar? Enfim, como que eu devo proceder? Quais são as normas, quais são as especificações, leis, decretos que façam com que eu tenha, né? Minha década e a nova legislação. Bom, pessoal, eis uma questão. Como vocês bem sabem, eu faço aqui alguns vídeos e trago não só informações faladas, mas sim mostradas em relação quais são as leis, decretos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma solução que alguns podem querer fazer, outros não, outros vão aguardar uma nova portaria para a arma de pressão. Se essa portaria vier, que pelo que eu percebi ali na legislação, na portaria 02, que é a portaria vigente, tá, gente? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é o site do Exército, tanto é que ele está atualizadinho, tá vendo? Já tem até a portaria 166. E o que eu vou trazer de informações para vocês? Pessoal, é o seguinte, eu posso mudar o calibre da minha arma de pressão sem ter que fazer algum trâmite no Exército, algum trâmite aí na Polícia Federal, enfim. Eu posso fazer a mudança sem ter prejuízos aí relativos às questões aí jurídicas, enfim. Será que eu vou ter problema se eu mudar o calibre? Não, não vai ter. Bom, exceto se você mudar de 5.5 para 6.35, que aí você entra nos calibres restritos aí, é uma documentação que você vai ter que fazer, né? Bom, mas se você tem uma 6.35, 7.62, 9.00 e quer se adequar, usar um 6.0 ou um 5.5 ou até um 4.5, pode fazer sim, pessoal. Pode fazer de imediato e não vai ter prejuízos de maneira alguma judiciais, tá? Bom, mas eu vou provar para vocês, ó. Veja bem, pessoal, é o seguinte, vamos aqui na parte de legislação, por assunto, armas e munições, armas de pressão. Veja bem, essa portaria 02 é a portaria vigente, tá, pessoal? Só que, observa aqui, ó, observação. Deve ser observado o que não contrariar a legislação vigente. Qual que é a legislação vigente? O decreto 10.615 de 2023. Lá, né, ele já fala sobre a necessidade da aquisição, né? Aliás, a necessidade não, ele já fala sobre os calibres restritos. E nessa portaria 02, pessoal, ela também fala, deixa eu até, restritos, ó, restritos. Restritos. Eita, nice! Deixa eu achar aqui, uso permitido e uso restrito. Calma lá, que a gente vai encontrar. Deixa eu até trazer aqui uma questão onde ele fala do uso, falei, permitido, vamos lá, permitido, ó. E restrito, ó. Não quis encontrar, mas tá aqui, ó. Enfim, pessoal, é o seguinte, a nova, a portaria 02, ela já fala dos calibres restritos. Mas sobre a questão de, eu posso ou não mudar? Pode. Nessa portaria aqui, ela não fala de nada sobre características que você pode mudar ou não. A única coisa que fala, é aqui, ó, no artigo, é, no artigo 5º, né, do comércio, fala que você tem, né, se for um simulado de arma, é, simulado de arma de fogo, deverá manter agora, blá, 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 não é aqui não, 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 não. Aqui, ó, chefe. Sobre a identificação. O que que é a identificação, né, como que você vai identificar essa arma? Pessoal, é o seguinte, a identificação aqui, a única coisa que fala que você tem que ter uma cor laranja florescente no cano da arma. E qual o documento que eu tenho que portar? O documento que você tem que portar, simplesmente, é, aqui, ó, vou achar aqui a documentação. Aqui, ó. Bom, olha só, pessoal, o que que a pessoa tem que manter, né, o que que ela tem que ter? Ela tem que ter o portador, né, da arma de expressão. Ele tem que, deverá sempre conduzir o comprovante de origem lista. Então, quer dizer, uma nota fiscal ou um termo de transferência. Então, se você, né, tá com a cor laranja, você tá com o documento listo e você quer mudar o calibre, você tem que comprar, né, um cano de uso permitido, de origem lista e andar com a nota fiscal. Tá ok. Agora, vamos aí para algumas outras questões. Mas, será que não tem uma lei ou algum local que fala sobre essa questão? Pessoal, a única coisa que tem aqui é sobre essa questão aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Voltar aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Perguntas. Vocês vão entrar aqui no site novamente, né, na tela principal. Mas, vem aqui embaixo, ó, FAC, né, Perguntas. Vocês vão vir aqui, ó, Avaliação de Conformidade. E, tá aqui, ó, bem aqui embaixo, pessoal, ó, o que é Avaliação de Conformidade? Bom, Avaliação de Conformidade é um documento ali que o Exército exige para saber as características, para saber se é o calibre mesmo, se a numeração está tudo ok, enfim. Dados técnicos registrados junto, né, ao Exército ou à Polícia Federal das características da arma. Isso é um documento de conformidade, tá? E, bem aqui embaixo, ó, Carabinas de Pressão. Armas de Pressão, Carabina de Pressão. As armas de pressão não estão sujeitas à avaliação de conformidade de IPCE, de acordo com o artigo. Então, quer dizer, as armas de fogo estão, né, elas estão sendo sujeitas à avaliação. Armas de pressão não. Então, se você mudar o campo da sua carabina, simplesmente você não precisa ir em local nenhum, falar para ninguém ou, enfim, registrar isso em local algum. Mas, você tem que ter o documento listo, que é a nota fiscal. Então, tá aqui respondido. E onde mais falaria sobre essa questão aqui, ó? Deixa eu até, peguei uma colinha aqui, ó. O 10, aqui é o artigo 16, sobre essas questões. A única coisa que fala da arma de fogo, ó, no 10.826. Marchal 10.826, tá aqui no artigo 16. É isso mesmo, no artigo 16. Vamos lá, no artigo 16. Aqui, ó, artigo 16. Sobre arma de fogo, pessoal. Então, a única coisa que tem a penalidade, ó, dos crimes e penas. Olha só. Possuir, dete, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, desportar, ceder, blá, blá, blá. Manter sob sua guarda arma de fogo ou acessório de munição de reúso restrito sem autorização da atração. Então, olha só. O que é um crime, né, de 3 a 6 anos de reclusão? Na mesma pena, encorre-se. Ó, suprimir ou alterar a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo. Modificar as características da arma de fogo. Forma torná-la equivalente a uma arma de fogo ou proibido ou restrito para fins. Ó, se você tem uma carabina de pressão e mudar para arma de fogo, você também está incorrendo aqui, nessa lei aqui, tá? Ó, modificar as características da arma de fogo, por dar uma equivalente à arma de fogo, possuir, ter que querer fabricar, implica, blá, 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 blá. Então, é o seguinte, se você mudar arma de fogo para outras características, você está incorrendo um crime. Mas, não diz armas de pressão. Então, quer dizer, a arma de pressão não tem nada na legislação que te obrigue e que te proíba a fazer a modificação. Beleza? Então, está aí, respondi para vocês, mostrei quais a portaria, mostrei também qual é a lei, né, que fala da arma de fogo. E, também, né, a gente fica aí, né, para quem quer fazer essa mudança, fica aí a dica aí. Eu, pode ser que eu vou fazer em algumas das minhas, tá, pessoal? Lembrando, nota fiscal, tanto da arma, quanto da, do cano, né, que quem for adquirir, beleza? Tchau, obrigado. Tchau, tchau.